Tá aí ó, Rio de Janeiro, dia 4 Olha quem tá tomando um chopinho aqui Olha aí quem tá tomando um chopinho aí ó E aí presidente, o Grêmio vai jogar ou não vai? Não, tá difícil teu parceiro Tá difícil hein Vamos parar de esquecer a política, vamos fazer o time jogar bola Tá aí tomando o chopinho dele num sábado de noite E a crise Tá aí ó, Rio de Janeiro, dia 4 Olha quem tá tomando um chopinho aqui Olha aí quem tá tomando um chopinho aí ó E aí presidente, o Grêmio vai jogar ou não vai? Não, tá difícil teu parceiro Tá difícil hein Vamos parar de esquecer a política, vamos fazer o time jogar bola Tá aí tomando o chopinho dele num sábado de noite E a crise E aí